Nesse próximo exercício, ele pede para obter a menor determinação. Bom, vamos entender o que é isso, né? Olha só, você tem um círculo trigonométrico, os ângulos nesse sentido são positivos. Nesse sentido, são negativos. Eu tenho ali um ângulo de... Eu vou explicar a definição de menor determinação aqui na teoria, tá? Menor determinação aqui é um ângulo que é maior ou igual a zero ou pode ser menor ou igual a 90 graus. Isso se for em graus é 90. Se for em radianos é pi sub 2 radianos. Quando você tem aqui, ó, você tem uma volta que vale a 360 graus. Vale a 360. 2 voltas, 720. Depois, 3 voltas, vai ser 3 vezes 360, 1.080 graus. Depois, eu tenho 4 voltas, eu vou ter 1.440 graus. Depois, 5 voltas, 1.800 graus. E 6 voltas, 6 vezes 360, vai dar 2.160 graus. Bom, esses valores aqui vão me ajudar a pensar. Então, ó, 1920 já passou de 360. 1920 aqui tá entre esses valores aqui, né? Entre 5 e 6 voltas. Então, aqui, o 1920 é 5 voltas mais alguma coisa, né? Eu já vou usar esse raciocínio aqui para escrever aqui. Então, eu botaria aqui, ó, 1920. É, equivale a 1.800. Vou dizer aqui, ó, aqui é 5 voltas. Ok, 1.800. Então, aqui, claro, é 1.800 mais alguma coisa, né? Mais 120 graus. A menor determinação é um ângulo entre 0 e 360. De 1920, quando eu tiro as voltas, o valor que sobrou ali, se ele for positivo, ele e esse, claro, ele, se eu fizer a conta correta, esse ângulo que sobrou, ele vai ser menor que 160, com certeza. Essa aqui é a menor determinação. Bom, ele pede também o quadrante. Ah, esse aqui é fácil. O quadrante de 120 graus, ele tá no segundo quadrante, né? Tá aqui, ó, 120 graus, segundo quadrante. Aí eu boto aqui. O que ele pede mais? Expressão em geral dos arcos. Na verdade, o que é um arco côngru, né? Olha só. Vamos supor que eu destaco aqui um ângulo de 30 graus. Se eu der uma volta, isso vai ser 30 mais 360. Vai dar 390 graus. O 390 graus vai estar localizado no mesmo ponto. Então, o ângulo de 30, o ângulo de 30 graus e 390, são arcos côngruos. Ou seja, arcos côngruos não são iguais, porque 30 não é igual a 390. Mas eles têm a mesma localização no círculo. Então, obtendo a mesma localização no círculo, eles são arcos côngruos. Existem aqui infinitos arcos côngruos, porque basta você somar as voltas. Seja positiva, 2, 3, 5 voltas, né? Que são esses valores aqui, ó. Eu vou somar 2.160 mais 30, dá 2.220, também um arco côngru a 30 graus. Ah, professor, e se eu subtrair? Se eu pegar 30 graus e subtrair 360, também um arco côngru? Sim. As voltas, tanto pode ser positiva quanto negativa. Então, aqui é menos 330. Então, são arcos côngruos a 30 graus, né? Vamos botar aqui. Arcos côngruos a 30 graus. Mesma posição aqui. Então, o 30 menos 360. Eu teria que deslocar nesse sentido, ó. E aí é negativo. Uma volta. Pum, e aí caiu aqui. É o menos 330. Vamos botar aqui. Ele quer determinar a expressão geral dos arcos. Ou seja, qual é a expressão que identifica, por exemplo, em graus. Todos os ângulos, nesta posição. Então, repare que é. É 30 graus mais uma volta. 30 graus mais duas voltas. Aí seria duas vezes 360. 30 graus mais cinco voltas. Cinco vezes 360. Seis voltas. 30 mais seis vezes 360. Mas não vou ficar escrevendo isso indefinidamente, né? Então, eu digo que isso aí é um K. O K vai variando, né? Um K. Esse K. Então, é K que multiplica 360. Essa é a expressão geral. Essa é a expressão geral dos arcos côngruos. Esse K, ele assume valores positivos inteiros e negativos inteiros. Tá? Então, a gente diz que K pertence ao conjunto dos inteiros. Porque ele pode assumir valores positivos, se são voltas positivas, ou podem ser negativos, se são voltas negativas. Como essa aqui, né? Que eu peguei uma volta negativa. De modo geral, eu tenho aí todos os ângulos, todos os arcos que são côngruos a 30 graus. Voltando aqui para o exercício, está barbada. Porque eu já, esse primeiro ângulo aqui, na verdade, é a primeira determinação positiva, né? Que eu já achei que é 120. Tá? Então, a expressão geral, neste caso, é a menor determinação, que é 120 graus, mais as voltas. O que que são as voltas? O K que multiplica 360. Ou 360K. Tanto faz. Tem que sempre dizer que K é esse. K é um valor inteiro. K pertence aos inteiros. Tá aí a expressão geral. Na letra B, menos 1920. Aí, alguns alunos podem achar. Ah, professor, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, não. Agora, ele vai andar no sentido negativo, né? A posição não vai ser a mesma. Então, vamos ver aqui. Bom, eu sei que 1920, posso escrever assim, né? Mas, como agora aqui é negativo, eu poderia também escrever assim, né? Menos 1920, menos 1800, menos 120. Poderia fazer assim. Eu teria aqui um ângulo que não é exatamente a primeira determinação. Porque a primeira determinação tem que ser sempre um ângulo positivo, na primeira volta. entre 0, um ângulo entre 0 e 360. Só que aqui é negativo. Mas não tem problema. Aí, o que você faria? Você soma uma volta aqui, ó. Você pegaria 360. Vou escrever aqui do lado, mas não vou fazer confusão. Aqui, ó. Menos 120. Somo com 360 para você determinar uma menor determinação positiva. E aí, eu vou ter 200. Vou botar aqui mais, só para destacar. Mais 240. Essa aqui é a menor determinação. Ah, professor, tem outro jeito de fazer? Tem. Em vez de tu pegar, por exemplo, ali é 1920, né? No caso ali, poderia pegar o quê? Poderia pegar esse ângulo maior aqui, ó. 2160. Claro que aí seria menos 2160. Como é que seria ali? Outra forma? Vou botar aqui. Ou... Vou destacar bem, né? Não precisa fazer do dois jeitos. Outro poderia fazer assim, ó. 1920. menos 1920 é igual a... Então, aqui, ó. Depois de 1800, eu tenho o quê? 2160, né? Então, seria menos 2160 graus. Claro, aqui é menos e menos, né? Para contrabalançar aqui, eu vou ter que somar alguma coisa aqui. Quanto que eu vou ter que somar? Neste caso aqui, é 240 graus. Agora, eu tenho aqui, diretamente, a menor determinação. Que quadrante é isso, né? Ele passou de 180 e está antes de 270. Então, é terceiro quadrante. A expressão em geral agora está barbada, porque está tudo em cima do... da menor determinação, né? Expressão em geral vai ser a menor determinação, que é 240. mais 360K. Lembrando, quem é K? K é inteiro. Olha só, tem uma observação aqui, ó. Fazer esse exercício sem fazer a conversão de radiano para grau. Então, a letra C, eu não vou ficar transformando radiano em graus, depois, lá no final, transformar graus em radiano. Então, a letra C tem que dar a resposta em radiano. bom, pensa bem. Se em cima a gente estava raciocinando nas voltas em graus, agora é nas voltas em radianos. radianos. Vamos dizer que esse alfa aqui está em radianos. Eu tenho alfa mais 2π, que é uma volta. posso ter aqui duas voltas. Posso ter aqui três voltas, quatro voltas, cinco voltas, quantas voltas quiser, que são as voltas positivas e as negativas. Então, eu vou substituir esse valor de voltas, de número de voltas, por K. ou seja, eu uso a mesma ideia. Então, aqui é 2π radianos, né? radianos. E aí, 2π radianos, que é uma volta. K, que vai me dar o número de voltas. Então, esse aqui vai me dar a expressão geral, tá? Só que eu tenho que determinar a menor determinação em radianos. Vamos lá. e ainda está negativo, pessoal. Menos 13π sobre 3. Vamos fazer uma observação. Qual é o valor inteiro que é divisivo por 3 e próximo, tá? É um valor, eu estou procurando aqui um valor que seja menor que 13, tá? Pode ser menor ou igual, claro que 13 não é divisivo por 13, mas de forma geral é menor ou igual. A gente quer achar um valor menor ou igual a 13, que seja divisivo por 3. Então, o valor mais próximo aí, eu vou botar aqui mais próximo, tá? Então, o mais próximo é 12, né? Então, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 12π sobre 3. Isso aqui equivale ao quê? Por que eu estou fazendo isso, né? 12 sobre 3 dá 4. Isso aqui dá 4π. 4π radianos é 2 voltas. Ó, já tirei as 2 voltas. Ó, agora eu vou montar ali em cima. Vamos ver como é que fica. Então, eu escreveria assim, ó, isso aqui é igual a, então, o 13, o 13 vai virar 12 mais 1, tá? Separadamente. Só que, claro, vai ficar negativo, negativo, né? Separadamente. vamos fazer o seguinte, vamos usar esse raciocínio por enquanto para positivo, aí depois eu vou para o sinal de menos, tá bom? Vou botar assim. Então, aqui é dividido por 3, aqui é dividido por 3. Aqui eu tenho π, aqui também tenho π. Aqui é o 12, 12, aí ficou faltando aqui 1, né? Pronto, já, claro, se fosse positivo, eu já encontraria aqui a menor determinação. Agora, claro, aqui não é positivo, é negativo, é menos aqui, claro, é menos aqui, é menos aqui, está destacado aqui, e menos no outro. Professor, este aqui não é a menor determinação, porque é negativo. Não, mas aí a gente faz a mesma ideia do anterior, o anterior aqui que a gente fez. A gente tinha achado menos 120, né? Então, a gente somou uma volta, né? Então, vamos usar a mesma ideia. Aqui no menos π sub 3, vamos somar uma volta em radianos. E aí, a gente acha a menor determinação. Então, eu faço isso, então, eu vou escrever aqui, pego uma outra caneta, então, esta aqui, isto aqui vai dar menos, bota assim, menos 4 voltas. Então, tirando as voltas, fica menos π sub 3. Agora, eu faço, para achar a menor determinação, bota aqui, menor determinação. Então, eu faço 2π, eu somo 2π, com o ângulo negativo ali, menos π sub 3. Eu vou fazer aqui, tintim por tintim, né? Senão, alguém vai me perguntar. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 6π. 3 dividido por 3 é 1, menos π. 6π menos π, dá 5π sobre 3. Então, vamos escrever aqui, 5π sobre 3. Esta é a menor determinação. 6π. 6π. 7π. 8π. 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 9π. 10π. 11π. 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 Obrigado.